Bom dia, gente! Mais um programa For de Fogão, panelas no fogão aqui prontas, né, pra serem usadas. Vamos fazer um franguinho no dia de hoje? Vamos caprichar aquele franguinho, coxinha da rasa, com uma massa. Você vai gostar, eu tenho certeza. Eu quero que você veja como que vai ficar esse nosso prato no final aqui. Dá uma olhada como fica. Olha só que bonito, gente, a massa encorpada juntamente com os molhos, né, com o franguinho. Fica top! Olha, pode fazer esse prato que é muito bacana, muito bom mesmo. Vamos lá! Vou pegar, vou colocar aqui uma travessinha, um bol, pra colocarmos o nosso franguinho pra temperar, tá? Esse nosso prato é coxinha de frango, né? Com talharim, gente! Vamos lá! Tá gostando dos programas For de Fogão? Pega, entra no YouTube, se perdeu alguma receita, nós fazemos tudo pra sua comodidade, tá bom? Vamos lá! Coxinha da asa. Olha, você quando for tratar frango, peito de frango, coxa, sobrecoxa, qualquer parte do frango, você faça como eu fiz. Dá uma escorrida com água quente, tá? Dá duas escorridas, põe a água fervendo, dá uma mexida com a colher de pau e já vai sair aquele gosto acentuado do frango que tem aí. Bom, vou colocar a metade, eu escorri, vou escorrer um pouquinho dessa água que ficou aqui, tá? Tem que ser feito isso. Gente, carne de frango, a carne bovina, carne suína, você tem que consumir, gente! Você precisa ter esse hábito de ter aí o peixe mesmo uma vez na semana, o frango uma vez na semana, não ficar somente em um dos itens dos quais falei, coma, coma carne, coma frango, vê o que que tá melhor na promoção da semana, tá? Mas não deixe de ter esses produtos, esses ingredientes nas suas receitas, tá bom? Vamos lá! Limão siciliano, que eu ganhei do Márcio Pérez, o nosso repórter cinematográfico aqui do Forno e Fogão, tá? Veio pra mim o limãozinho pra temperar o nosso frango, vamos lá! Colocamos o restante, faz em duas etapas pra dar tempero. Mas é lá, pá! E o outro tempero que você vai colocar, não vai ficar ruim? Não, gente, o limão é que é importante aqui agora. Vamos lá! Ô, limãozinho siciliano! Opa! Vamos lá pro outro tempero, vem comigo. Gente, esse tempero aqui, é um tempero que o Delapa faz, tá? Eu coloco um pouco de sal, sete ervas, coloco um pouco de colorau, beleza? Um pouquinho de pimenta do reino, você coloca num vidro, mistura bem e dá um tempero como esse. Maravilha? Vamos lá, então! Já vou acrescentar no meu franguinho, olha só! Aqui já tá misturado, eu coloco pouco sal no meu tempero, tá? Então eu vou reforçar aqui, o importante é que as ervas estão aí sendo trabalhadas. Ô, maravilha, viu? Gente, agora, presta atenção! Esse limão, na realidade, quem me mandou não foi ele, ele só foi o que trouxe, o entregador! Vanda Campos, um beijo pra você, obrigado pelo carinho de nós assistir aí, tá? Show de bola! Quando quiser mandar um limãozinho siciliano pra cá, por favor, tô aqui! Vamos nessa, gente! Olha, uma... Sabe o que que é isso? Mel... Mel de abelha! Uma... Duas colheres dessas de sobremesa, tá? Tá no jeito, você tá falando, esse delapa, mas ele inventa moda, né? Um pouco de azeite de oliva, esse pouco dá mais ou menos uma colher, tá? Ou um pouco mais pra você deixar bem bacana pra colocar na panela, fica top! A panela nossa lá já está no fogo, vamos colocar aqui os franguinhos, e aqui eu coloco um pouquinho de azeite de oliva, tá? Maravilha, gente! Você vai achar interessante, sabe o quê? Esse prato que tem o talharim, ele é feito num passo a passo, não vai tudo dentro, não! Depois você faz a homogenização, vamos lá! Vai colocando o franguinho, nossa panela é antiaderente, é fácil pra trabalhar, vamos lá! O mel faz a diferença, gente, aqui, ô show de bola, hein? Daqui a pouquinho eu volto ali pra mexer, gente! Eu quero aproveitar e falar pra você de saúde, tá? Eu quero falar do amargo da Natural Hervas, o original, três sabores pra você! Quer esse estômago bom? Quer o coração bacana? Tá querendo a boa digestão? Tome o amargo, o original da Natural Hervas, em três sabores! Olha, eu tenho aí o berinjela, tenho hortelã e menta e tenho também o gold, maravilhoso! E pra dona de casa, que tá com dores musculares, porque trabalhou demais, pode comprar, bota fé! Eu tenho fé! É o gladiador! Esse resolve as dores musculares! E eu aproveito e já tomo aqui as minhas duas cápsulas de amargo! Outro detalhe, não se esqueça, ao comprar, exige o amargo original da Natural Hervas! Amargo, gente! Olha, eu vou continuar mexendo aqui, tá? Que não pode parar, tô indo pros comerciais e já retorno com mais passo a passo dessa receita que você vai fazer! Tenho certeza! Olha, nós estamos de volta, franguinho aqui na panela, tá? Aqui nós temos coxinha da asa, você que tá ligando a sua televisão agora, nós estamos fazendo um talharim com coxinha de frango, gente! Aquela coxinha, não se assusta, aqui tem um quilo e meio de talharim, perdão, um quilo e meio de coxinhas de frango, mas um quilo e meio pra um pacote de talharim? Não! O que que acontece? Você vai entender o prato! Esse franguinho com o molho é a cama do prato e você coloca o talharim no meio! Ah, eu vou te mostrar pro final, já tô contando o santo, não dá, né? Vamos lá! Deixa aí fritando, vai trabalhando aqui no pingo d'água, nossa, tá lindo, gente, eu já te mostro! Tá? Aqui água pro nosso talharim, panela no fogo, panela da ordine, nota 10! Vamos lá! Vamos aqui, primeiramente, trabalhar com a manteiga, uma colher de manteiga, uma colher de sopa de manteiga. Gente, você observa que nos meus programas eu utilizo manteiga como tempero, tá? Não que você esteja obrigada a utilizar manteiga, só que os seus pratos ficam enriquecidos em sabor, tá? Por isso que eu coloco aí um pouquinho de óleo de oliva e vamos começar o trabalho. Aqui, gente, eu tenho três tomates, tomate italiano, sem semente e sem o miolo. Não pus pra tirar a casca, não fiz nada, só limpei o meio do tomate e cortei em cubos. Vamos lá! Você tá vendo que eu tô fazendo um molho separado, né, gente? Juntamente com esses tomates, eu vou trazer pra você as cenouras cortadas finas. Aqui eu tenho uma cenoura média, tá? E você vê que tá cortada em meia lua, né? Olha que beleza, gente! Vamos deixar dar uma fritura aqui, né? Pra poder continuar com os outros ingredientes. Olha, gente, enquanto tá fritando aqui, tem que deixar ele dar uma fritura mesmo. Não tem jeito, né? Tem que fritar. Eu quero que você observe alguma coisa interessante. Você vê meus jogos de panelas, tá? São panelas que você tem facilidade pra você cozinhar. Então eu quero que você tenha acesso aí à Ordine. Eu quero que você veja as promoções dessa semana agora, já. Vem daí! Vamos lá ver as promoções da Ordine. Show de ofertas Ordine. Em abril, a Ordine preparou ofertas que dão show. Copo americano por R$ 0,89. Bandeja antiderrapante de R$ 29,99 por R$ 23,99. Jarrão 1,5 litro de R$ 9,99 por R$ 6,99. Lasanheira de mais de 5 litros de R$ 49,99 por R$ 29,99. Faca e garfo de mesa Mônaco de R$ 2,99 por R$ 2,49. Copo Pius Enercisper de R$ 2,89 por R$ 2,69. E na Ordine você pode contar com o estacionamento conveniado, bem ao lado da loja. Show de ofertas Ordine, presentes e hotelaria. As melhores marcas com os melhores preços. Viu só que legal? Então a Ordine tem aí uma completa linha de panelas, pratos, talheres, enfim. Tudo pra sua cozinha, pra você dona de casa e pro dono de restaurante principalmente. Não perca a oportunidade de comprar coisa barata e de qualidade na Ordine. Vamos lá, gente. Opa! Aqui eu tenho um pouquinho de sal. Show de bola! Tá colocado uma pitada só de sal? É muito bom. Gente, tá fritando ali? Eu já venho pra cá com a cebola e com o alho. Só mais uma mexida. E vamos colocar a cebola. Aqui eu tenho uma cebola média, tá? Cortada em cubos. Gente, esse prato aqui fica muito gostoso. O acompanhamento dele, você pode fazer uma bela salada de legumes, tá? Legumes cozidos. Fazer de entrada. Ou fazer uma salada verde completa, com mussarela de búfala, etc. Pra ter aquele almoço fantástico aí na sua casa. Aqui dentro nós já colocamos manteiga, óleo de oliva um pouquinho. Os tomates sem o miolo, picados, cortados em cubos. As cenouras cortadas aí em meia lua. As rodelinhas. Maravilha! Quatro... É, perdão. Uma cebola média cortada em cubos. E quatro dentes de alho lasqueados. Aqui. Vai, lasca. Faz as lasquinhas. E manda pra dentro da panela. Você não tá entendendo o que que vai acontecer, né? Você não tá... Não tá... Pegando, captando. O cara tá fazendo aqui o frango. E tá mexendo lá com os temperos e com as coisas. O que que vai acontecer? Aguarda que é top. Vamos mexer por aqui, gente? Tem que mexer aqui. Você vê a coloração. É o temperinho do Delapa. Se você quiser mais colorido, você coloca um pouquinho mais de tempero, né? Vamos colocar o coloral pra ficar desse jeito, se você quiser. Beleza? Vem comigo. Olha só o nosso molhinho de tomate. Tá? A cenourinha tá inteira. Vamos colocar as folhas de louro. Olha aí. Vamos deixar cozinhar um pouquinho pra soltar o sabor. Que beleza. Um pimentãozinho. Eu não sei se esse é vermelho ou verde. É aquele pimentão que tá lá no meio dos verdes, que tem um pouquinho de vermelho. Entende? Olha só. Tô apagando o fogo. Vamos deixar essa panela fazer o trabalho aqui. Tá bom? Olha, dica especial pra você. Não há necessidade de você seguir aqui o Delapa com os ingredientes que eu tenho. Claro, o tomate é fundamental, porque eu estou trabalhando com um molho de tomate pra complementar o nosso prato. Mas você pode agregar um manjericão, cortar ele com as mãos e colocar. Gente, alho poró, você sabe, se você nunca usou, porque eu sei que as pessoas não têm o hábito, mas compra um dia no mercado o alho poró, corta ele fininho e coloca ele neste molho de tomate e você vai ver que espetáculo. E assim, vários outros tipos de legumes e verduras que você pode utilizar aqui, tá? Não somente a cenoura. E aqui, gente, eu poderia fazer com a tulipinha, com a asa? Claro, eu tô fazendo com a coxinha da asa, que é uma opção, tá? Gente, no próximo bloco eu vou falar pra você sobre o talharim, vou falar pra você sobre a massa fresca que você compra no mercado, tá bom? Então se prepara aí que daqui a pouco tem mais dicas pra você. Eu tô indo pros comerciais e eu já tô de volta, esse prato vai ficar top. Não sai daí não. Olha, nós estamos de volta. Gente, eu vou deixar sem a tampa pra dar uma evaporada, tá? Tá cozinhando perfeitamente. Deixa eu tirar essa tampa pra cá. Beleza! Olha, dei as dicas pra vocês do molho, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a massa, gente. Eu tenho uma massa aqui, é uma massa fresca, beleza? Eu vou tirar ela agora, vou tirar aqui, vou reservar o saco pra cá. Não me importa a marca, né? Eu quero que você compre uma marca boa, como eu compro, beleza? Então vou te falar um pouquinho. Aqui eu tenho um talharim. Maravilha? Eu não quero que você tire do saco, onde ele está hermeticamente fechado, estava na geladeira, e deixe exposto aí ao ar livre. Por quê? Porque a massa endurece, tá? Perde a sua qualidade. Então, tire do saquinho na hora de você colocar pra dar o cozimento, beleza? Lembrando você que essa massa fresca tá escrito no pacote que o seu tempo de cozimento é 3 minutos, que ela já é pré-cozida. Bacana? Se você deixar passar, perde a textura da massa, não fica legal. Você pode testar até um cozimento em água bem quente, como eu tenho aqui, de 2 minutos, pra ficar al dente, tá? Então vamos fazer essa operação agora? Vamos lá. Estou colocando na água quente. Ô maravilha, hein, gente? Coloquei um pacote de macarrão de massa fresca na água quente. Eu não aguento, gente. Eu vou colocar um pouquinho de óleo. Vou colocar. É até a tradição. Hum, água na boca aqui, gente. Que maravilha. Que aroma aqui dessa panela. Dá uma mexida boa pra não grudar. Beleza. Vamos mexer aqui também. Como está engrossando o caldo, eu acredito que eu posso até desligar o fogo. Tá cozido. Fritou e cozinhou um pouco. Mas, estou desligando. Eu quero provar um pouquinho desse tempero do Delapa como está. Vamos lá. Perfeito. De sal. Maravilha. Tá? Olha, gente. Mexendo em panela sem parar aqui. Enquanto estou terminando, eu tenho um recado da Elos pra você. Você que está construindo, tá? Espetacular. Você tem toda a autonomia de chegar lá e fazer aquela compra bonita. Tá bom? Quem vai te dar esse recado é a Yara. Vem daí, Yara. Vamos lá. O Delapa, tem um recado aqui pro pessoal que está construindo ou reformando, hein? Você está nessa? Fica tranquilo que não é conta, não. Sai logo desse supoco, acaba com essa obra. Vem pra Elos. Você acha que o apressado come cru? É nada. Aqui o apressado leva melhor. Porque na Elos é tudo muito rápido. Chegar, escolher, pagar e carregar o carro. Quatro passos em apenas quatro minutos. Ah, mas agilidade assim é só aqui. Então aprenda logo. Obra rápida conta com a Elos. E se você acha que essa rapidez custa mais caro pra você no final, hum, você está enganado. Entra comigo que eu vou te mostrar. Assim como agilidade, promoção também é o carro-chefe da loja. Quer pedir pelo telefone? Ok, fique tranquilo que em até duas horas o seu pedido vai estar no seu endereço. É a entrega expressa a Elos. 3326-2957 ou 2056-8100. Elos, porque a sua obra não pode parar. Bacana, Yara. Valeu a pena essas informações, hein? Então presta atenção. Está construindo? Quer agilidade na entrega? Quer atendimento bom? É lá. Elos. Aqui eu tenho meia taça de vinho tinto seco. Perdão. Branco seco. É que o tinto eu gosto demais. Olha, é branco seco. Mas se você quiser colocar o tinto seco, que seja um Cabernet Sauvignon, que seja um Merlot seco, pode colocar. Mas o top é o vinho branco seco. Aí você escolhe a uva ali do seu vinho branco, mas tem que ser seco. E vamos lá. Meia taça e já é o suficiente. Agora vamos mexer aqui, né? Olha o aroma, gente. Que gostoso. Agora outra fervura. Até evaporar esse álcool aqui, né? E ficar top, gente. Está muito bom. Bom, eu vou deixar esse molhinho cozinhando aqui, tá? Vou deixar ele ficar bacana. Eu tenho um recado legal pra você, mamãe, que é renovar esse enxoval da criançada, tá? Tá no jeito. Dá uma olhada nesse recado pra você. Tem sobremesa hoje aí, Delapa? Olha, tem que ter, viu? Porque doce é o nosso xodó. Aliás, xodó é a loja que eu estou agora, que não tem nada de preço salgado. Só tem preços irresistíveis. Vou te mostrar primeiro essas roupinhas pra menina. Você não vai acreditar, mas a partir de 15 reais cada conjunto. Essa calça flare super estilosa pra menina maiorzinha lá dos 4, 5 anos, 20 reais apenas. Tem pros meninos também? É claro que tem. Tem conjuntinho pros meninos a partir de 17 reais cada. Banheirinhas a partir de 35,55. E olha a moda gestante pra usar muito, inclusive depois que o bebê nascer. Regatinha, por exemplo, 34 reais cada. Corre logo pra cá, porque tem calçados infantis também. Esse de crochê, só 24 reais. As sandalinhas pras meninas maiores, essa da Frozen, essa rasteirinha, apenas 39 reais cada. É xodó, moda gestante infantil. Fica aqui no Shopping Estação, entrada pela 15 de novembro. 3028-5543. É um xodó. Viu só? É a oportunidade pra você comprar umas roupinhas fantásticas, tá? Olha, eu tô indo pros comerciais e já tô de volta. Não sai daí não, que a gente continua com a nossa receita. Olha, estamos de volta. Vamos terminar esse prato, gente? Eu já escorri a massa, né? Você viu aí no final do bloco anterior. Coloquei um pouco de azeite de oliva nela pra não grudar e o meu tempo foi certo. Eu gostei porque ficou al dente. Aqui, gente, eu tenho uma abobrinha cortada em cubos, com casca, bem lavadinho. Beleza. Vou colocar um pouco na água fervente. Olha aqui. Vou deixar aí uns três minutos, só pra ela dar uma amolecida, tá? Pra amolecer um pouquinho. Por que que eu não vou colocar essa abobrinha no molho, que tá quentinho aqui? Porque vou dar uma tonalidade diferente no prato. Um pouquinho do branco, com vermelho, com a cor do frango. Que, inclusive, eu vou ligar que eu vou começar a montagem dele, tá? E outro detalhe bastante importante. Olha, utilize o queijo parmesão nos seus pratos de massa. É um queijo que realmente dá um sabor muito especial na finalização do prato, tá? Você colocou na boca, você sente esse contraste do queijo parmesão na massa. É fantástico. Beleza? Caso não goste, não coloca. Pode comer a massa com seus molhos devidos aí que nós fizemos. Bacana? Vamos pra montagem desse prato devagarinho? Você me acompanha? Que é especial, tá? Não vou misturar nada. Vou fazer a cama do prato com o frango. Tô deixando esquentar um pouquinho, tá? Hum, tá bonito, gente. Deixa eu dar até uma... Olha só. Ele criou mesmo um creme por baixo. Ficou bacana. Tenho a massa já pronta que tá aqui. Coloquei o azeite de oliva na massa. Olha só. Tô pegando aqui assim. Olha. Tá soltinho. Ficou al dente. Tem o molho de tomate espetacular. E vou começar essa montagem desse prato pra você. Como eu havia dito, a montagem desse prato aqui é diferente. Porque na normalidade você colocaria aqui a massa e faria uma mistura. Não. Vamos lá. Fogo baixo aceso. Vamos colocando o frango pra ser a cama da massa. O frango tem que ser bem cozido, tá? Então você deixa dar o ponto. Fica bonito. Olha só. Colocamos aqui. Vamos colocar mais um? Agora vamos para o molho. Esse molho de fundo que ficou aqui na nossa panela. Olha só. Mais um pouco. Olha só que espetacular. Maravilha. Vamos lá para a nossa massa. Você faz um desenho com as mãos mesmo aqui por cima. Enrola a massa. Olha só. Aqui tá pronto. Tá bonito, né? Não tá? Vamos continuar. Agora o molho para a massa. Esse prato fica gostoso. Pode montar, pode fazer. Olha só. Tá vendo? Se você quiser tirar as folhas de louro, você pode tirar. Tá aí. A abobrinha, nós vamos colocar em volta do prato aqui. Gente, que delícia. E tem outro detalhe. O vinho fez a diferença nessa carne, no frango. Ficou muito gostoso, tá? Ele deu um sabor assim, diferenciado. Deu um sabor maravilhoso na carne. E a massa, então, tá perfeita. Tá bem temperadinha. Tá gostoso esse molho. Você observou que na massa não coloquei sal, tá? O molho é que tá fazendo o grande tempero, o grande sabor dessa massa aqui. Então, delicice. Prepare a nossa comida, tá? O que você vai gostar. Pode mudar os ingredientes, se você quiser. Você é o chefe aqui. Nós só te damos a informação. Bacana? Vamos lá. Tô indo embora, gente. Mas, continuo comendo por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.